29 anos é algo que, como todos os outros anos, marca a gente, né? É como se o pai carnal da gente estivesse fazendo aniversário. É assim que eu me sinto, né? E Pairajé está fazendo aniversário. Eu falo que o aniversário de Coloa não é meu e nem da Jami. É de Pairajé. Ele teve a coragem, a boa vontade, né? De, mesmo como madrinha já bem debilitada, fazer uma barca de 11 pessoas, deitar as 11 pessoas e levantar 11 corões. Eu e a Jami nem pensavam. E não pensavam nisso, que algum dia eu tivesse a felicidade, que tivesse a honra de ter aberto uma casa, tendo a raiz do nosso Pairajé, tendo os ensinamentos do nosso Pairajé. Além do afladecimento ao Pairajé, que não é resistente ao velho perigo, né? Mas a nossa preferência do dado é clara, dica. Não, é assim, é conflita. Então, o agradecimento maior ao Pairajé, mas eu não poderia o Pichada agradecer nunca. Primeiro lugar, vocês me estranharam. Minha madrinha de um bando, mas era o pai do velho, o avanil do cavalo de sete flechas, e ele tinha uma cabona, e a das ondas, e ele foi a minha madrinha. Foi meio que absurdo na época, mas eu pedi permissão na minha madrinha, a minha madrinha permitiu. O Deus está aqui agora. Eu agradeço muito, 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 por tudo que ele fez por mim. Não foi só assim, meu barulho, minha barulho. Agradeço. A mãe do Hélio, que é minha tia, de sangue, ela era um aparelho de um bando do Pinão Bar, que também me ajudou muito, 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 muito. Eu falo que eu sou uma comércia desde que nasci, porque ele sabia. Agradeço muito, 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 agora materialmente falando. O meu marido está aí. Se não fosse com o apoio dele, eu não teria chegado. porque todo mundo que já acordou sabe que não é exágio. Se não tivesse vocês, nós não estaríamos aqui. Eu realmentehinomista do Mães 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 Mães, que é meu作ividad! Salva-me-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Salva-me-lhe-lhe Salva-me-lhe-lhe-lhe-lhe Salva-me-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Salva-me-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Obabai, 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 Obabai! Olha na caia da luta Olha na caia da luta A cor que vem em tranche o leva A cor que vem em tranche o leva A cor que usa saindo de te ver o que me engana A cor que vem na verdade te dá Olha na caia da luta 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 A cor que vem em tranche o leva 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 Amém. 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 O meu pai, o Senhor da Mar e a Rir Todos os santos no mundo de nós O seu voto é no ar O seu cor a morar O seu voto é no ar 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 Deixou saudade dos seus filhos de um andar Eles foram girar, eles foram girar Podem matar o outro, na paz de hoje O guerreiro está chorando, está chorando O guerreiro está chorando O guerreiro está chorando O guerreiro está chorando